Meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre a parábola dos dez servos e das dez minas. Aqui vai falar sobre valores, dinheiros, representando aquilo que tinha de valioso. A senhora nos disse que um certo homem, ele saiu para conquistar um reino e depois ia voltar. Aí ele chama dez servos e a cada um ele dá uma mina. E mais para frente nós vamos vendo que desses dez servos ele traz três para prestar conta. E aquele primeiro ele pegou a mina e ganhou dez minas. O segundo pegou a mina e ganhou cinco minas. E o terceiro ele ficou com medo do seu Senhor. E ele vai declarar ao seu Senhor que ele era rigoroso, um homem que colhe onde não tanta, cega onde não semeou. E por isso que ele não fez nada com o dinheiro do seu Senhor. Esta parábola nos ensina que nós devemos ter responsabilidade, nós devemos ter cuidado, nós devemos grandear. Assim como esta parábola, Deus também quando nos chamou, ele confiou em nós o seu reino. Olha que coisa linda. Ele confiou a sua palavra, os seus dons, tudo aquilo que nós precisamos do reino de Deus, ele nos deu. E aqui é bem claro, né? O que nós temos que fazer com aquilo que Deus nos deu? É repassar para outras pessoas e nós recebemos de graça. De graça receber e de graça dar, que é a palavra do Senhor, o reino do Senhor. É mostrar para as outras pessoas também que elas precisam ter convicção de que eles precisam também andar em retidão com aquilo que Deus tem entregado a todos. Porque não é só para nós que estamos diante de Deus, Deus entregou a todos. Mas aqueles que negligenciaram a vontade de Deus estão afastados de Deus. Então não conseguem compreender o dom de Deus. Mas aqueles que estão na igreja, estão cultuando, estão servindo ao Senhor, eles conseguem ter a mente de Cristo e compreender que aquilo que Deus nos deu como dádiva é para eles grandearem. Nós não precisamos ter medo de Deus, nós precisamos ter temor, respeito pela sua obra, pela sua vontade, pelo seu querer. Esse terceiro servo aqui, ele dá uma lição a nós que nós não devemos negligenciar a obra do Senhor. Então, essa parábola é uma parábola muito boa de se meditar. Por quê? Porque ela nos traz à luz uma clareza daquilo que nós devemos fazer com o que Deus tem entregado nas nossas mãos. A Bíblia é enfática a dizer que Deus nos chamou, nos resgatou, nos tirou do lamassal do pecado, nos tem transformado, colocou o nosso nome escrito no livro da vida. Então, nós só temos lucro. Na verdade, até aí nós só ganhamos. E o que nós estamos fazendo para o reino de Deus? Então, eu chamo a atenção aqui nesta noite, para que nós possamos guardar a palavra do Senhor, não somente para nós, mas grandearmos vidas para o reino dos céus, pregarmos a palavra do Senhor, usarmos esse texto, essa parábola, para que possamos fazer com que outras pessoas também entendam que ao vir para o reino de Deus, elas não precisam ter medo de Deus, porque Deus não atemoriza ninguém. Pelo contrário, Deus livra, Deus guarda, Deus abençoa. E Deus, Ele confia, Ele confiou essas minas ou talentos ou valores nas mãos desses homens, e eles tinham que fazer alguma coisa, porque naquele grande dia também, arremetendo para o arrebatamento da igreja, quando nós chegamos diante de Deus, Deus também vai requerer de nós alguma coisa que Ele nos entregou. Nós não podemos chegar, como diz o hino, de mãos vazias. Eu posso ter até as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Então, que nós venhamos nesta noite, meditar nesta palavra, e aquilo que Deus tem nos entregado, como bênçãos, como talentos, como oportunidade, Deus nos dá oportunidade de nós crescermos no Seu reino. A palavra de Deus é bem clara, quando Jesus disse que Ele veio a este mundo, mas Ele também não era deste mundo. Então, Ele nos constituiu também filhos da promessa, nós não éramos merecedores. Então, nós temos mais um motivo para grandear, para prevoar o dia aceitável do Senhor. Então, que nós possamos pegar aquilo que Deus nos confiou, nos deu, e grandearmos, fazermos que isso venha lucrar no reino de Deus. Aqui é uma parábola ilustrativa, não para nós vivermos uma vida regalada, uma vida abastarda, simplesmente nada disso é pecado, é maravilhoso. Se Deus nos dá oportunidade de termos algo, de termos prosperidade, de termos dinheiro, vamos dizer assim, amém, vamos investir na obra do Senhor também. Porque aqui também fala que o prestador de conta, que era o Senhor que viajou e voltou, Ele ia prestar conta com o Seu servo, e o Seu servo teria que estar disposto a fazer-lhe, a agradar aos olhos do Seu Senhor. Então, aqueles dois primeiros homens, eles encheram de orgulho o Seu Senhor, é isso que nós temos que fazer. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes nós estamos fracos, sabe por quê? Porque nós não alegramos o coração de Deus fazendo a Sua vontade. Então, eu quero deixar essa parábola aqui desta noite, a parábola dos dez servos e das dez minas, dos presentes, tesouros, entenda como quiser. Aquilo que Deus entregou nas nossas mãos para que possamos fazer com que o reino dEle se alavanque. Para que nós temos essa consciência de que o Espírito de Deus nos chamou para pregoar o dia aceitável do Senhor e trazer muitas outras almas ao reino de Deus. Então, nós estamos incumbindo de fazer esta obra, incumbindo de fazer esta grande obra, na verdade. Deus nos confiou uma grande oportunidade. Ele não perguntou se nós tínhamos condições, se nós queríamos, não. Ele confiou em nós. Nós, quando abrimos os olhos espirituais, nós temos que entender como Deus tem me dado a oportunidade de crescer na Sua presença. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, fazer tudo para que o reino de Deus na Terra cresça. E as pessoas se arremetem ao olhar espiritual e saber que nós estamos aqui só de passagem. Daqui a pouco a igreja será arrebatada e que possamos subir com Jesus nas nuvens e morar naquela grande mansão, nas mansões celestiais. Amém, meus irmãos? Não vamos negligenciar a oportunidade que Deus nos dá. Você que vai ouvir esta mensagem, saiba, Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para uma grande obra. Não diga nunca que você não tem valor, que você não tem nada. Tem sim, aquilo que Deus te deu tem grande valor e é isso que Ele vai te usar. Lembra da mulher que tinha um pouquinho de azeite, uma botijinha de azeite, um pouquinho de farinha? Foi ali que Deus fez o milagre. Deus não quer muito, é no pouco mesmo. É aquilo que você acha pouco nas suas mãos, Deus fará muito. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus. Amém.